E aí pessoal, beleza? Estamos aí, mais um dia, hoje não tá chovendo, não tá nublado, tá um dia legal, fim de tarde, tô aqui na garagem, tá aqui as botinhas e lá vamos nós pra mais um Papo Furado, acompanha aí. E no Papo Furado de hoje, né, esse aqui é o Papo Furado 3, a galera até gostou do quadro, achei que seria meio bobeirinha, a galera curtiu, então vamos lá, né, é um quadro que a gente vai fazer semanalmente, comentando algumas coisinhas aí de moto que a gente tem e respondendo algumas perguntas de inscritos, então esse Papo Furado de hoje é respondendo a inscritos, né. E hoje é furado literalmente, porque o pneu aí, ó, você vai ver a foto, pneu da Interceptor, furou, Deus ajude com o negocinho aqui de reparar, resolva o Marcão chegar na borracharia. Meu pneu não furou na rua, furou aqui, né, achei em casa, tinha abaixado, tem que usar ali o reparador, pra mim tem a borracharia uns 3km ali, senão nós vamos ter que emprestar a caretinha, tá com as caretinhas? Pra pôr a moto e levar lá. Mas tá aí, nossa querida inglesinha de araque aí, tá aí, nós vamos levar ela pra arrumar, fica com a câmera dela, né, pra deixar tudo certinho. Então vamos lá, chega de enrolação, vamos pras perguntas, separei algumas perguntas aí, vamos acompanhar. E aí, então vamos lá, eu separei, que tô com o meu macolinha aqui pra falar, é, das primeiras perguntas aqui, eu separei, separei 16 comentários e perguntas pra eu se fazer um bate-bola rapidão, talvez a pergunta for um pouco mais extensa, eu vou resumir e tentar te direcionar pra algum vídeo, algum parceiro pra poder colocar. Então vamos lá, vamos pegar aqui um, o primeiro, vamos pegar aqui um por ordem, vamos lá. Primeira pergunta aqui, ó, ela foi do Ari AGB, ele colocou o seguinte, primeiro abraço ali, salve pro Ari. É, muito legal esse vídeo de papo furado, o que você acha da Versys 300, né, ele comentou no último papo furado aí. Ari, obrigado por deixar o comentário, irmão. É, cara, eu acho a Versys 300 uma moto muito legal, cara, a Versys 300 é uma moto bacana, tava na época na dúvida, fiquei muito duvidos entre ela e a CB500X. É, acho que elas são equivalentes na minha visão, é, algumas coisas que na Versys é melhor, suspensão, trail, pneu com rada raiada, né, é, só que eu tenho receio, né, de furar a câmera, que é mais fácil pra reparar, olha a história de pneu furado, você tá vendo aí, né, tá estendendo a história de furado. Mas eu gosto muito da Versys, né, acho que a revisão da Casac é um pouquinho mais cara do que a Honda, me surpreendeu muito o preço da Honda aqui, é, mas é uma moto muito bacana, é, tem assinado legal, moto anda bem, e a suspensão é trail, né, ele é uma crossover, né, então a Versys dá pra você encarar qualquer tipo de terreno, já a CB500X já não é mais nisso, né. Vou te dar uma dica, vou deixar o link aqui, ou nos cards, do Ricardo B, Bassão pro Ricardo B, meu amigo, ele vendeu recentemente a Versys 300 dele, teve uma CB500X, teve uma Versys, então o cara, né, baita referência pra te falar, Ricardinho lá, vou deixar o link do canal lá, vai lá, baita conteúdo que ele tem, vai poder te ajudar, tá, Ari? Então fica aí a resposta pro Ari. Meu celular bloqueou aqui, vamos lá. Beleza, respondemos o Ari, vamos pro próximo. O próximo, André Marraquine, ô, beijão pro André, sempre comenta, baita mecânico, conhece muita informação aí. André colocou, foi no vídeo da, trocar Chopper Hold, eu fiz um vídeo de trocar Chopper Hold 150 pela Meteor. André colocou, a maior vantagem da Meteor, você não falou, que é o ABS de dois canais, é verdade, né? Eu acho que quando a gente compara com a Chopper Hold, com a Intruder 125, com a Intruder 250, Virago 250, Mirage 350, eu acho que a grande vantagem principal em relação à Meteor é a ABS, cara. ABS é vida, ABS é segurança, e lá é de dois canais, não é que nem na minha lana, eu sou no pneu da frente, entendeu? Já ajuda a ter isso na frente, é melhor do que nada, mas nos dois é o ideal. Então, realmente, André, obrigado aí pela correção, André é um cara super técnico, beijão pro André. Realmente, o grande diferencial hoje da Meteor, é um cara de qualquer moto, né? ABS é segurança, é vida. Então, tá aí o comentário da André. Vamos pro próximo aqui. O 50, um abraço pro 50, um teu canal, vou deixar o link aí. Marcão, em primeiro lugar, você não tem que dar satisfação a ninguém, só você mesmo e só desejo que você tenha bastante saúde pra aproveitar a moto. Um abraço, amigo. Um comentário que ele deixou, né? Último papo furado, 50, um abraço, um cara aí, rodando de moto, né? Que tem um pouco mais de idade, a gente cria quebrando aí paradinho esse preconceito. Beijo pro 50, continue rodando, quem puder, compõe o canal dele lá, super gente boa. Seguindo aí, vamos lá. Olha só quem apareceu aqui. Douglas Alencar, meu amigo do Rio de Janeiro. O primeiro comentou meus vídeos. Tá meio sumido, né, Douglas? Tava trabalhando, mulher do Douglas, velho, ele tava com a namorada. Agora a mulher vem morar pra cá, acabou a festa do homem, né? Ele colocou ali no vídeo, foi o vídeo que eu fiz da Nova Fazer 250, aquela, né, com o olho de ciclópolis lá, Nova Fazer, né? Nova, Nova Fazer. Ô, Yamada, gosto tanto de vocês. Difícil, né, Yamada? É só canalzinho passar pano mesmo, né? Rapaz, tocou só o LED, cara. Eita, vamos lá. Douglas colocou assim, ó, voltando às origens. Rindo muito por aqui, forte abraço. Douglas teve uma Fazer também. Eu não tive Fazer, eu tive Lander, né, mas eu gosto bastante da Fazer. Uma pena a Yamaha não avançar na moto em itens que ela poderia ter melhorado. E pra quem quer ter informação, vai no canal do meu amigo Nando Angelo. Beijão pro Nando lá de Tocantins. Referência em Yamaha no Brasil. Até hoje ele liberou um vídeo sobre mostrando a Fazer em detalhes do modelo novo. Acho que vale a pena você conferir lá. Nando tem cara. Quando você fala Yamaha, cara é referência. Beijão pro Nando, beijão pro Douglas. Obrigado pela pergunta. Próximo aqui que deixou foi o Alexandre Silva. Ele deixou no último papo furado. Ele colocou... Marcão, o que você acha da CB Twister? Eu até perguntei pra ele se era carburado ou a nova. Mas acho que ele tá se referindo à nova. A nova CB Twister da Honda. Você deve estar vendo uma fotinha aí. Bonita moto. Painel bacana. Motor bom. 250. Na minha visão eu sempre defendo muito que os motores 250. De 200 a 300 cilindradas, né? Monocilíndricos. São motores excepcionais na cidade. E que se viram muito bem na estrada. Pra você viajar, né? E não ter muita dor de cabeça. Então acho que a CB Twister da Honda é uma moto bonita, né? É uma moto bacana. Tem a vantagem toda a rede de funcionária Honda, né? Não sei preço de manutenção. Mas eu acho que ela deve estar meio próxima ali da Phaser, né? Nos preços dela. Então show de bola aí. Isso eu achei uma moto muito bonita. Aquela versão laranjada com as rodas. Remete demais às do... Brasão aí pro nosso amigo Alexandre. Então, cara, eu acho que é uma boa moto. Não vejo pessoas reclamando dela e tal. É um motor bem interessante. Por ser 250 cilindrado, muito bom. A Honda fez bem, né? De tirar a CB300 com o motor com N problemas, né? Tava um pouco defasado. Trazer um motor mais interessante, mais robusto aí. Pra poder competir com o Phaser, né, cara? Não ficaria muito difícil mesmo, né? Então eu acho que era uma boa moto. Acho que vale a pena pra quem tá iniciando. É uma moto muito boa. Vamos pro próximo aqui. Próximo aqui é meu amigo Everson Luiz dos Santos. Ele comentou no último papo furado. Agora é terceiro para a Meteor não furar nem o pneu. Senão já vai ter vídeo subindo dizendo B.O. na Meteor. Estamos de olho. Ah, o Everson tá se referindo ao, né, Que eu vou emprestar a moto ali pro Rick e pro Ed Navarro lá. Que ele acha que os caras são reis e tal. Gente, a moto vai ser emprestada pro Rick. Vai ser emprestada pro Ed. Vai ser emprestada pro Felipe Cruzatti. E os caras vão dar a opinião deles, entendeu? Agora a gente tem um monte de amigo. Coloca lá. Cada um tem uma opinião. Tem coisas que eu não concordo, né? Então o pessoal, deixar aqui bem claro, né? Riquinho é meu brother, cara. Riquinho é meu amigo pessoal, cara. Pra falar a verdade, nós temos um monte de coisa que nós não concordamos, entendeu? A primeira ideia é a moto elétrica. Pra mim, a moto elétrica, velho, tô fora pra pau. Acho mal roubado, entendeu? E nós estamos sempre conversando. Riquinho tem esse argumento dele. O Ed Navarro lá. O Ed Navarro tem toda uma visão dele mais crítica das coisas. O Ed é um cara muito crítico, né? Então a gente discorda muito. Ah, Marcão, você tá querendo passar pano pros teus amigos? Os caras são meus amigos, né? E eu acho que a gente tem amizade não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo. Vou dar o exemplo do Chico Sepúlveda. Só que eu quando fiquei amigo do Chico, o Chico viu um vídeo meu, onde eu falava que eu não concordava com nem 30% do que ele fala. E continuo não concordando nem 30% do que o Chico fala. E nós continuamos sendo amigos, gente. Amizade não quer dizer que a gente tem que pensar igual. Muito pelo contrário, né? Então aqui no meu canal eu vou mostrar de uma forma bem branda. A gente não vai bater, pneu furado, coisa a mais, né, cara? Acontece. A gente vai fazer bem certinho as coisas aqui, trazendo a mecânica que você já vem com a nossa visão. E tanto que esse conteúdo aqui, quando ficar com o Rick, com o Ed, eles vão estar colocando o conteúdo no canal deles. Recomendo que você vá ver. É legal ver mais opiniões. Mesmo que a gente não concorde com elas, é legal você ver outras opiniões. E ao mesmo tempo, eu acredito que vai ter uma visão muito bacana. O meu vai ser muito uma visão de viagem, né, cara? Em acampamento, uso. Viagem de verdade, entendeu? Não é pegar a moto e rodar 300, 500, né? Pô, vou botar a moto pra rodar a situação e a gente poder ver. Mas é legal ver a moto em outros cenários também, tá? Então tá aí. E no final a gente vai fazer uma live, né? Tá todo mundo, cada um vai pôr a sua opinião. A gente vai transmitir aqui no canal, né? A gente vai conversar com eles e trazer esse feedback pra vocês, tá bom? Às vezes a pessoa pensar diferente não quer dizer que seja hater, tá? Não tô querendo aqui... Passar um boluqueiro de novo, esse negócio tá uma porcaria isso aqui. Não quer dizer que seja hater. Então, Harrison, obrigado pelo comentário. Aqui vamos trazer um conteúdo leve, porque pra mim volta pra nós fazer parceria, né? Riquinha é mais... Riquinha é mais... Riquinha é do front, cara. O cara é jogador de jiu-jitsu, velho. E o Ed Motoboy, os caras são do comate. Marcão é mais de boa, Marcão é medroso, Marcão é tranquilo. Marcão é paz e amor aí, entendeu? Então, mas obrigado aí pelo comentário. Vamos pro próximo? É... Outra aqui é do... É da... Nossa, é da Ariane Mello. Ariane Mello. Era do vídeo da Lander, né? Eu tenho um vídeo que é sobre o vazamento do retentor, né? Da Lander, na garantia, né? Que tá dando rolo. Uns cobertos, uns cobertos... Uma vergonha, Marra. Vergonha, né? O Lander, de vida do problema... Ela colocou aqui, ó... A minha Lander com 30 mil quilômetros já é a segunda vez trocando os retentores. Cara, que vergonha. Eu achava que era um ótimo problema. Esse vídeo sempre tem comentários de pessoal reclamando. É um vídeo já antiguinho. Fizando o passado da Lander, pessoal reclamando. Ou seja, o problema persiste aí. E eu digo pra você... Se você tiver uma Lander e estudou o retentor... Vai na concessionária, breca os caras, ameaça... E vai atrás do seu direito. Porque eles são obrigados a trocar. Pô, teve Lander com 1.500 quilômetros e estudou o retentor? Pô, aí fica difícil, hein, Marra? Gosto de vocês, mas... Tá difícil, tá difícil. É, ou é, troca o que não precisa. Estraga o que era bom. Porque o pessoal que tem resolvido o retentor da Lander... Sabe como que tem resolvido? Comprando os retentores de Teneré, cara. Vai entender. Era bom, estragou. Né? Pera aí, Marra. Já percebi a loja da Marra. Retentor da Lander era bom, vocês colocaram um ruim. Aí, na Feito e o Farol já era legal, vocês colocaram um mais legal. Cobraram mil reais por mais. Vai entender a Marra. Vai entender. Então tá aí. Quem tiver um problema, reclama. Não é todo mundo. Não é generalizado, mas tem acontecido, tá? Principalmente dos 10 mil pra frente, tá? Então, complicadinho. Não é um problema caro pra resolver se você quer fazer por fora, mas... O problemão da Marra aí, né? Vamos lá. Seguindo aqui. Gabriel Moro. Ô, Gabrielzão. Mandar um abraço pro Gabriel. Sempre dá uma força. Beijão pro Gabriel. Sempre apoio o canal. Marcão, você é gente boa. Abraço. Ô, Gabriel. Obrigado. Você é simpático. Ele mandou no último papo na moto. Gabriel sempre dá uma força pra nós. Beijão. Sucesso pra você também, irmão. Vamos lá pro vídeo não ficar muito grande. Tentar dar uma aceleradinha aqui, ó. Ô, olha só quem tá aqui, ó. O Dayan Guimarães. Ô, Dayan Guimarães. Lá do Rio Grande, meu parceiro. Ele colocou no último papo na moto, que eu sinto que talvez eu vá vender a Interceptor. Porque, Marcão, quando tu for vender a Interceptor, eu me interesso nela. Avisa, me informa o valor e nós te acertamos. Ô, né? Pode deixar. Quando eu for, se eu for vender ela, né? Provavelmente isso aconteça. Eu vou te avisar sim. A minha moto, cara, eu sou chato com as minhas motos. Quem me conhece, Marcão, já vem aqui em casa, sabe que eu sou chato. Eu vou em passeio de 300km, eu passo lubrificante na relação. Eu sou um cara meio chato, essas coisas. Eu acho que moto tem que bater palma a bala. A moto é muito suja aqui, ó. A bala dá. Mas eu sou chato, eu coloco coisas de qualidade na moto, porque eu não quero ter dor de cabeça. Porque eu tô sempre na estrada, não quero dor de cabeça. Beijão pro Dayan, lá de Rio Grande. Nós conversamos, irmão. Vamos fazer negócio. Se fizer negócio, eu levo a moto pra você e nós fazemos um vídeo aí, tá bom? Depois eu volto do avião, valeu? Mais uma aqui, vamos lá? Rapaz, esse vídeo vai ficar grande, hein? Não fica chateado com o Marcão. Vamos lá. Esse é o Natan RG. Eu fiz um vídeo, ele comentou no vídeo qual é a melhor. Eu fiz a Intercept 150 versus a Ronda CB 500X. Fiz um comparativo, né? Qual é a melhor. Fiz vários cenários e fui dando notas, né? Super polêmico o vídeo. Uma galera me xingou, ficou brabo. Fica brabo não. Ó. Ficar amargurado só traz coisa ruim pro teu coração. Vai te dar câncer. Vai te dar um negócio no estômago. Vai para com isso. É gastrite. Para com isso. Para com isso. Tudo é moto. Cada um tem uso, né? E as dúvidas são meio estranhas mesmo. Ele colocou lá. Salve, Marcão. Gostei muito da sua avaliação. O que você me diria da Continental GT 650? A nota dela seria a mesma da Interceptor? Gosto muito dela, acho, da GT, né? Mas ainda estou com receio de pegar uma por causa do lance da pré-ignição. Então estamos em duas perguntas, Natan. Cara, eu não dou a mesma nota. A nota, Natan, é a GT, a Continental GT, ela é muito mais Cafe Race. Então, você vai ficar mais arcado pra frente. E eu senti muito forçar os punhos, né? Por causa daquele guidão diferente. Não me lembro o nome daquele guidão. Se eu lembrar, eu coloco aí embaixo. Coloca nos comentários. Vuda mais aí. Coloca nos comentários aí. Então, eu achei que vai cansar muito mais. É que a posição da Interceptor é muito mais ereta. É muito mais confortável. Apesar que as pernas ainda tem uma posição naked, né? Muito flexionada. Mas é a posição mais confortável, tá? Então, eu te diria que todas aquelas notas que foram dadas de conforto pra Interceptor, desconta lá uns dois pontos, tá? Desconta uns dois pontos aí que você já vai ter uma média sobre isso. É a outra segunda pergunta. Eu tô com receio de pegar por causa da pré-ignição. Cara, vou ser sincero. Se você tem uma pedra só a pré-ignição, cara, posso pagar as revisão, né? Sabe aquela reglinha? Reglinha de comprador de Ryanfield. A moto tem a costuridária perto, tem a condição de pagar a moto, tem a condição de pagar a revisão, né? Tudo isso aí você se encaixa, a moto não vai te apertar. É só a pré-ignição. Os outros programinhos que a moto tem, que realmente são problemas pequenos, né? É só a pré-ignição, cara. Tem o Osnildo, né? Tá aqui, ó. Vou deixar o bannerzinho, você vai estar vendo aqui. Ox Power Shift. Fala com o Osnildo. Ele vai te resolver. Se você falar que é do Marcão Motovlog, ele vai continuar mantendo o preço de R$ 700. Você pode mandar pelo correio, ele vai te resolver. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente aí, falar no Intercept. Já rodei 3 mil quilômetros. Vou fazer um spoiler aqui. 3 mil quilômetros já rodei com ela. E o problema não aconteceu mais. Várias pessoas já fizeram o remap e resolveu. Cara, já passou de mais de 100. Nem tô contando mais. Uma galera aí. E também tem outras empresas que já estão fazendo remap, né? Muita empresa malandra, aí. Muita empresa malandra. Muita empresa malandra. Os malucos aí do Rio de São Paulo e de Minas Gerais. Vou dar a chapuletada aqui. Um momento. Deixa preto, deixa. Ô, editor, deixa preto. Deixa preto. Você, remapeador, pegou a central dos Nildo. Teve um malandro lá em Minas Gerais e um malandro em São Paulo e Estado. Pegaram a moto que os Nildo fez. Fizeram a leitura pra ver o que os Nildo fez pra seguir a partir do trabalho dele. Vocês são, primeiro, vocês são incompetentes. Segundo, vocês são muito malandro, entendeu? Eu vou dizer o nome aqui que eu não quero levar um processo. Mas vocês são muito incompetentes. Vocês são, é tipo, o Zé Ruela, beleza? Editor, pode voltar a cor. Vamos seguir. Papo furado é de like, mas eu lembrei agora aqui. Então, cara, se é só pra admissão, põe R$ 700 na conta, compra a moto, seja feliz e vai de boa. Mas, mas, se você tiver grana pra comprar uma Thrive, cara, vai na Thrive. Beleza, vamos seguir aqui. Daniel Rocha, meu amigo, abração pro Daniel, sempre comendo. Ele colocou só no marcar um like, um like up, que sempre dando uma força. Pô, Daniel, obrigado, beijão pra você. Ele deu no vídeo lá da Intercept, né? Que eu comparei aqui, a Intercept, a KCB50X. Daniel, sempre comendo os vídeos. Obrigado, Daniel. Obrigado pela confiança, apoio no trabalho e beijão. Fique com Deus aí, valeu mesmo. Vamos lá, que tem mais um aqui. Vai acabar, vamos lá. Espero que o vídeo fique muito grande. É o Ancap1984. Ancap1984. Ele comentou no vídeo, meteoro 350, preço no Brasil. Ele com o Marcos errou o preço. Vendedor malandro, São Paulo passou o preço errado. Mano, como o sujeito tem coragem de falar que a moto tá cara? Sendo que o brasileiro tá pagando 16 mil reais em moto de plástico. Cara, tem coragem? Qual o problema de falar? Acabou porque aqui tem coragem, morra. Aqui tem coragem. Rodei 11 em 11 dias, 7 mil quilômetros com uma moto desconhecida. Acho que um pouquinho de coragem o Marcão tem. Não é muito, não abusa, né? Vai continuar vivendo, né? Então, Ancap, cara, é por isso, assim, E essa história de 16 mil em moto de plástico, para com isso, cara, ó. Aquela boa que eu recebi é de plástico, né? Tem bloco de plástico. Isso é o que os caras tem na mania que Porque a moto é de metal, a moto é melhor. Isso é o que pegou na cabeça de vocês, né? Que mania falar que plástico é ruim. Eu não acho que plástico é ruim não, cara. Então, se for assim, o meu celular que é ruim. Porque ele tem plástico, tem resina, hein? Então, a minha mcb50x é ruim porque ela tem plástico. Pô, gente, acho que não dá pra generalizar, tá? E assim, Ancap, eu tô à revolta, eu sei, cara. Tá caro mesmo. A Meteor, eu tava falando da Meteor. Meteor por 20 mil, tá caro. Tudo tá caro no Brasil. Nosso dia é desvalorizou. A inflação não é o foco do canal aí, mas Procure sua minha inflação, receita você vai entender, hein? E eu te entendo. Então, obrigado aí pela colocação. Não fica chateado, não. Mas tanto a motinha de plástico que você não gosta, Quanto a motinha de metal, elas tão caras, tá? As duas tão caras na visão do Marcão, tá? Mas não fica chateado, não. Não leva pro coração. Tá tudo bem. Beijo no coração. Segue a vida. Tá acabando, tá acabando. Vamos lá. Tem um que colocou aqui, cara. Tudo em japonês, cara. Não entendo. Ele colocou no vídeo da Meteor. No test ride que eu fiz da Meteor. Não vou saber. Vou deixar aí no tela. Você vai estar vendo aí, né? Marcão. Entre os poucos YouTube que falam a verdade Sem iludir quem está procurando sua primeira moto. Sinceridade no YouTube ainda existe. Obrigado, irmão. Obrigado, Carol. De coração até coloquei ele. Obrigado mesmo. De coração. Obrigado pela consideração. Cara, aqui não é um canal de experiência do usuário. Então a gente vai falando o que acontece, né? Por isso que você não vai ter teste aqui. Aqui é viagem. Minhas viagens. Minhas motas. Meu rolê. Como eu manter as motas. Problema que eu tenho. As formas que eu resolvo. E a gente vai colocando esse conteúdo aqui. É um arquivo um pouco pessoal. E que a gente compartilha com as pessoas. E que a gente consiga ajudar. Beleza. Alguns ficam chateados. Ficam bravos. Mas obrigado. Obrigado pelo apoio. Obrigado mesmo. E a gente é assim. Quem sempre recebe esses incentivos. A gente fica muito satisfeito. Muito feliz. Valeu. Vamos lá. Enquanto isso falta aqui. Está acabando. Daniel Vida Silva. Pô, grande Daniel. Meu brother. Obrigado. Ele sempre dando apoio para o canal. Ele colocou aqui. Foi no vídeo dado. Até chorando a meteora. Esse vídeo aqui deu um movimento legal. Fala Marcão. A terceira pessoa. Mais gente boa do mundo das motos. Obrigado Daniel. Estou comprando uma. Uma Meteor. Vou trocar a minha Phaser 150 na Meteor. É a minha primeira custom. E te deixo convite para vir ao Mato Grosso do Sul. Avisa. O churrasco da minha casa está garantido. Ô Daniel. Pode deixar com o convite dele. Marco. Vai. Vai. Vou passar pelo Mato Grosso do Sul. Porque eu quero fazer a chapada dos Guimarães. Mas não sei se é nesse ano. Estou analisando aí. Vamos ver como é que as coisas se encaixam. Fera. A gente trabalha. Não tem a disponibilidade. Até fazer um gancho de eu falar que eu não sou aposentado. Teve um senhor que sempre comenta aqui. Esqueci o nome dele. Ele é de Floripa. Ele vai saber quem é. Ele comentou. Ele me deu uma dica. Até deu um remédio para a minha garganta. Beijão. Não vou lembrar seu nome. Mas você sabe quem você é. Super de boa. Eu falei aquilo porque tem uma galera que faz vídeo. Que é aposentado e faz vídeo de moto. E na minha visão eles são muito tendenciosos. E vivem atacando. E acham que só eles sabem as coisas. Eu acho isso meio bobo. Eu acho que ninguém sabe tudo. Na boa. Ninguém sabe tudo. E o Danielzinho aqui. Ele comprou. Eu vi hoje um comentário dele. Num vídeo. Está com 250 km a meteor dele. Pô Daniel. Super feliz por você. Saiu de uma Fade 150. Que é uma puta de uma moto. Mas você fez uma baita evolução. Moto com ABS. Com painel. Então o índice de incerteza é um modo dessa. Enfim. Show de boa. Super feliz. E eu vou passar aí sim. Vou te mandar uma mensagem. A gente vai trocar uma ideia. Quando eu for para Chapada dos Guimarães. Acho que até o carnaval no ano que vem a gente vai. Vamos ver como é que as coisas vão. Só estou esperando tomar a segunda dose da vacina. Para poder viajar mais tranquilo. Beleza? Mas obrigado pelo carinho. Você sempre apoia o canal. E beijão no seu coração. Vamos lá. Eu vou cobrar esse churrasco aí. Não acho que vai passar batido. Está mais no Mato Grosso. Pô Marcão. Vai passar faceiro na carnaval. Aqui o último. Mas não menos importante. Quero mandar um abraço para o meu amigo. Ale Gonçalves. Brasão. Ale é super gente boa. Um cara muito crítico. Você tem uma ideia. Ale tem comentário que ele me critica. A gente conversa. Dá para ter uma opinião diferente. Ser amigo. Dá para ter motinha diferente. Ser amigo. Dá. Tranquilo. Para de ser. Sabe essa mentalidade de uma visão só. Só eu sei. Só eu sou bom. Só eu sou a verdade. Para com isso. Para com isso. Ale colocou o seguinte. Foi no vídeo da. Foi um post que eu fiz na comunidade. Sobre a Chopper Road. Foi a minha primeira viagem com a Chopper Road. Ele colocou um comentário lá. Boa noite. Estou esperando o seu test ride na Meteor 350. Acho que eu não tinha feito a test ride ainda. Gostaria de um teste isento. A live que vocês fizeram antes do lançamento foi bola fora. Podiam ter feito depois do teste. Ele deve estar se referindo. Acho que é a live que eu fiz no Rick. Que eu retransmiti aqui no canal. Então vamos lá. Ale. Como eu te respondi no comentário dele, irmão. O teste aqui vai ser isento. O teste ride lá é isento. Só que teste ride, cara. Você dá as voltinhas na quadra, né? Mamãe. Como é que eu vou dizer? O máximo que eu tenho para dizer é que a moto é legal. Moto confortável. Zinha para a cidade. Que a moto é divertida. Aquilo que vocês viram lá. E agora por isso que eu comprei. O teste ride ele te dá uma primeira impressão. Mas é muito superficial, né? Você tem que pôr a moto para usar em mais ação. Sabe? Você dizer. Você ir na estrada e rodar 500 quilômetros. Dizer que a moto é boa para viagem. Espera aí. Acho que para mim poder... A gente está vendo vários cenários de dizer que a moto é boa. Eu preciso... Então eu preciso comprar a moto, né? Eu vou fazer uma viagem pegando o estado de terra. Vou pegar uma viagem com rodovia vai e vem. Com rodovia esburacada. Com rodovia cheia de caminhão em dia de semana. Com rodovia com quatro pistas. Com rodovia dupla, né? Porque não dá para eu pegar uma moto. Eu vi aí. Tem um senhor aí que ele está... Ele faz bastante vídeo aí. Ele foi na Bandeirantes. Quatro pistas no domingo. Aí beleza. Quatro pistas. Ah, estou passando. A moto é boa. Cara, que a moto é boa eu não tenho dúvida. Estou postando muito nessa moto, cara. Que ela vai ser boa. Porque a Royal vem em uma constante de melhoria, né? Então eu acho que a moto vai ser muito legal. Então ali... Vou tentar. Vai ser isento mesmo. O test ride ele é muito superficial. Então não dá para dar um parecer muito legal. Eu acho que eu vou conseguir ter um parecer disso lá por novembro, né? A gente vai falar do projeto que a gente vai fazer lá em setembro. Esse vídeo está sendo gravado em agosto. Eu não peguei a meteora ainda. Esse vídeo está sendo gravado no dia 17 de agosto. Não peguei a meteora ainda. Devo pegar essa semana. Semana que vem no máximo, né? E vai estar ali. Ele falou que foi uma bola fora a live. Eu falei, cara, eu concordo que foi bola fora mesmo, sabe? Acabou entrando em outros assuntos, né? Perdeu um pouco o foco do título da live, se eu concordo contigo. Acho que a gente podia ter feito depois do teste. Acho que poderia ter feito. Acho que até a gente fez. Não me lembro agora. Estou meio perdido. Então é isso, gente. Está aí. Esse foi o nosso papo furado dessa semana. Talvez. Vou tentar ver se a gente consegue fazer toda semana um videozinho. Agora eu vou pegar aqui o meu super reparador. Que eu comprei baratinho. Tentar arrumar esse pneu aqui. Para levar na borracharia. Bem que é 5 horas que eu vou fazer isso amanhã. Hoje vai ser só dor de cabeça. Resolver isso aqui amanhã. Eu vou levar a moto lá para trocar a câmera. Resolver. Obrigado, inscritos do canal. Estamos chegando a 6 mil inscritos aí. Nós estamos há um ano e pouquinho de canal, né? Eu não consigo pôr vídeo todo dia. Na última época eu conseguia. Nem sempre a gente consegue. E enfim. A gente vai tentando. Trocando uma ideia. Quem precisar, no final do vídeo tem os meus contatos. Fica à vontade. Hoje, 80%, né? É mais de 82%. A gente vai 82% arredondando ali. Que assiste nosso conteúdo não é inscrito no canal, né? Então, se puder se inscrever, ajuda. Eu não sou muito rapidinho desse tipo de coisa. Eu acho muito chato. Eu coloco um textinho. É isso. Super motocas aqui. Minha querida Pantera Negra. CB 500X. Baita motoca. Tá aqui a inglesinha de Araque. Royfield 650. Baita moto. Em breve vai estar a motinha dos correios. Nós não decidimos o nome, hein? Quem quiser deixar uma sugestão de nome aqui. Eu vou fazer uma enquete. Eu recebi algumas sugestões. E a gente vai colocar alguns nomes ali, né? Tô tentando comprar uma caixa de... Auditor, deixa, deixa a preta que vai dar ruim. Eu tenho que comprar aquelas caixas do Correio. Aquela caixa do Correio amarelinha. Quero ver se eu põe na minha internet. Eu vou fazer menos viagem. Aí vai estar... Vou pôr a logo da Royfield. Royfield. Royfield e Correios. Vai dar um bom rolo. Para com isso, os caras... Só porque esse dia eu falei que o senhor era assim. Com elas que queriam me processar. Processar não, cara. Para com isso. Para processar os outros. Tudo brincadeira. Beleza? Gente, forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu! Marco veio. Treteiro. Treteiro. É, cara. Falou em Royfield sempre da treta. O negócio é polêmica. Não sei como que uma marca conseguiu atrair tanta gente maluca, né, cara? Fui! Fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri